Eu sou contra esse tal de Mac Dia Feliz. É isso mesmo, essa campanha do McDonald's que vai doar dinheiro pra criança com câncer. Eu sou contra e eu vou te explicar porquê. Vem comigo. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom ver vocês de novo aqui. Se você tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você tá chegando agora, já deixa um like, já se inscreve no canal. Se quiser ajudar, tem os links aqui do nosso Apoia-se, tá bom? Hoje o assunto é delicado, mas eu vou explicar direitinho pra você porquê que eu sou contra o Mac Dia Feliz. Não é pra ganhar like, não. Não é pra chamar atenção. Eu sou contra mesmo. E eu vou explicar pra você, tá? Primeiro, como assim? Alguém pode ser contra o Mac Dia Feliz. Porque sábado agora, dia 24, vai ser Mac Dia Feliz. E se você come McDonald's, uma parte do seu dinheiro vai pra ajudar crianças com câncer. E como alguém pode ser contra ajudar crianças com câncer? Como alguém pode ser contra uma empresa símbolo do capitalismo, que em vez de ficar com lucro pra ela, vai doar o lucro pra ajudar crianças com câncer? Pois é. A palavra que me faz ser contra o Mac Dia Feliz é exatamente essa. Lucro. Lucro. Porque olha o que eles dizem. No Mac Dia Feliz, sábado agora vai ser, o lucro da venda dos Big Macs será doado pra ajudar crianças com câncer. Parece que é uma iniciativa nobre. Mas sabe qual que é o problema dessa palavra? Lucro. Eles não vão doar o dinheiro que entrou. Eles vão doar o lucro. Isso quer dizer, do dinheiro que entra, eles vão tirar todos os custos que eles tiverem. Então, por exemplo, você pega um Big Mac, quanto custa de material que tem ali um Big Mac, de comida? Quanto custa? Eles vão tirar os impostos que eles pagam pra cada Big Mac? Vão tirar a energia que usa pra fazer? Vão tirar a mão de obra que usa pra fazer? Vão tirar. Eles vão pagar todas as contas deles, desse tanto que custa cada Big Mac vai reduzir pra isso aqui, mas isso nem é o pior, porque o quanto você doa, no volume até dá um valor considerável. Mas o fato dele tirar os custos significa o seguinte, a empresa McDonald's não tá doando um único centavo que é dela. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você gastou, vamos dizer, 30 reais lá pra comprar o seu Big Mac. Eu nem sei quanto custa mais um número um lá. Não sei nem quanto custa. Vamos chutar que é 30 reais. Ela vai descontar a mão de obra, vai descontar o material, vai descontar a energia, vai descontar o imposto, vai descontar tudo que ela quiser e vai doar só o lucro. Ela não vai botar nenhum centavo. No fundo, ela tá fazendo propaganda de graça. Porque isso é propaganda. É propaganda institucional. É pra ficar com uma imagem boa de que uma empresa se preocupa com a comunidade, se preocupa em ajudar as pessoas. Ela tá tendo um ganho pessoal pra imagem dela sem gastar um único centavo. Então, o que eu acho que ela deveria fazer? Ela deveria também fazer uma doação dela. Porque ela não tá doando nada. O dinheiro que tá indo pra essas instituições é seu. É seu. É seu que vai comprar o Big Mac. Ela, como empresa, não tá fazendo nada. Todo custo ela tá descontando, ela tá pagando, tá fazendo propaganda de graça, sem doar um único centavo dela. Você entendeu? Quanto vale de retorno pra imagem dela essa campanha que ela tá fazendo? Quanto isso repercute positivamente pra marca da empresa? Você entendeu? E ela tá fazendo isso de graça. Não tá doando um único centavo dela. Na verdade, ela tá fazendo caridade com o dinheiro alheio. Ela tá usando o seu dinheiro pra fazer caridade. Parece que ela que é boazinha. É ela que tá doando. O McDonald's não tá doando um único centavo porque eles tiram o lucro da doação. Mas, se você for parar pra pensar, ainda é pior. Por causa do seguinte. Se você acha que você tá doando X pra ajudar crianças, você tá ajudando só isso aqui. Mas, eles usam pra fazer essa doação o Instituto Ronald McDonald, que é um palhaço. Um palhaço é uma figura infantil, é ligado às crianças. E eles doam o dinheiro pra crianças com câncer. Então, no fundo, ele tá tentando fazer com que crianças doem dinheiro pra crianças. Isso quer dizer que é pra cativar o público infantil. É pra viciar a criança com comida porcaria desde pequena. E aí, eu não sei se vocês sabem, de todo o cardápio do McDonald's, de todo o cardápio, todos os itens. Só cinco itens não tem açúcar. Um item que não tem açúcar é o copinho de água. Você sabia disso? Que tem cinco itens só no cardápio todo que não tem açúcar. Não é porque é pra ficar doce, não. É porque o açúcar vicia. A criança, por exemplo, que começa desde muito pequena a ingerir açúcar, na idade adulta, ela tem dificuldade de parar de ingerir. Então, a comida com açúcar adicionado, ela deixa a criança viciada. As pessoas que começam a comer McDonald's muito cedo, ficam viciadas em comer porcaria, porque o corpo vai se acostumando com o açúcar. Você tá entendendo? Então, ela tá usando o seu filho, que vai ajudar outras crianças, mas ela tá viciando o seu filho em açúcar, gerando nele depois um diabetes, gerando obesidade. Quando ele quiser ter uma alimentação saudável, ele vai ter dificuldade. Você tá entendendo como a situação é pesada? Até uma salada, gente. Se for no McDonald's e você quiser comer uma salada, se você colocar o molho, você vai comer açúcar, porque no molho da salada tem açúcar. É muito sério isso, sabe? São crianças que estão sendo acostumadas já com açúcar. Na França, por exemplo, os adultos não dão refrigerante pras crianças, pelo menos até elas terem sete, oito anos. Abaixo dessa idade, eles não dão açúcar pra criança. A criança não toma refrigerante. Aí depois você vê o adulto, as pessoas falam, nossa, mas como que francês come tanto croissant, tanto brioche, tanta coisa com manteiga, tanta coisa gordurosa e não engorda? Ele não tem o nosso vício em açúcar, porque eles não começam a ingerir refrigerante tão cedo. E o que o McDonald's tá fazendo é viciar o seu filho em açúcar, porque ele tem que levar a criança lá pra comer o Big Mac e todos os itens lá praticamente tem açúcar. A gente não deveria levar a criança pequena, não no McDonald's, mas pra comer esse tipo de comida. A gente não deveria dar refrigerante pras crianças. Mas o que eles fazem pra isso? Ajudam crianças com câncer e usam o palhaço pra atrair outras crianças pra ajudar. Então o que ele tá fazendo no fundo é doação do seu dinheiro, fazendo propaganda própria de graça e viciando o seu filho pra comer porcaria. Ó, você pode achar que isso tudo é besteira que eu tô viajando, mas eu quero que você lembre de um filme que passou talvez uns 15 anos atrás, não é um filme tão recente não, mas chamava Super Size Me. O título em português é A Dieta do Palhaço. Esse filme era basicamente o seguinte, um cara doido americano falou assim, eu vou fazer a dieta do McDonald's, eu vou fazer o que eles me mandam, porque no McDonald's é até café da manhã, então, se depender da vontade deles, você faz as três refeições lá. Ele falou, tá bom, eu vou fazer, eu vou fazer exatamente isso, eu vou fazer as três refeições lá. E o filme chama Super Size Me, porque tem tamanho pequeno, médio e grande, né, não tem? Você quer refrigerante, não tem pequeno, médio e grande? Você quer batata frita, não tem pequeno, médio e grande? Nos Estados Unidos tinha pequeno, médio e grande e o Super Size, quer dizer, super tamanho. Agora, olha o tamanho que era o Super Size, porque assim, aqui no Brasil, um refrigerante pequeno tem 300 ml, o médio tem 500, o grande tem 700, né? Nos Estados Unidos, é diferente a conversão, assim, porque eles não usam ml, eles usam onça, né? Mas praticamente, o pequeno deles é o nosso médio, o que a gente chama de médio, que é 500 ml, para eles é o pequeno. Depois tem, para eles, o médio, que é maior que o nosso grande, já tem mais de 700 ml. E o grande dele, então, é quase um litro, vem um baldão, assim, na sua bandeja, é grande. E eles tinham inventado esse Super Size, que era maior ainda, gente, era um balde de refrigerante gigantesco. Aí, o que o cara fez nessa época que saiu esse Super Size? Ele falou, eu vou comer essa dieta por 30 dias, vamos ver o que acontece. Ele primeiro foi no médico, fez todos os exames, estava ok, não tinha problema nenhum, e ele começou. A dieta dele era o seguinte, ele ia lá, você já reparou que o vendedor, como é que é que é isso, sempre oferece alguma coisa? Ele falou, eu vou fazer o que eles me mandarem, o que oferecer, eu vou aceitar. Então, oferecia torta de maçã, ele aceitava. Pedia grande, ele falava, o senhor aceita Super Size? Eu vou aceitar. E ele fez isso um dia, fez isso outro dia, no segundo dia, ele já estava sentindo cansaço. Porque não é uma comida que é fresca, uma carne que é processada, muito gordurosa, ele já começou a sentir cansaço. Aí depois ele foi vendo que ele perdia energia, ele não tinha mais motivação, ele comia e ele logo tinha fome, não matava a fome dele, ele começou a ter problema até de ereção e começou a ter taquicardia. Lá pelo 17º, 18º dia, o médico falou, não, interrompe. Interrompe isso daí, porque a sua saúde está em risco. Nós não vamos continuar com isso, não. Já deu por aqui, por aqui você tem que parar. e ele parou. Quando ele fez esse filme, a repercussão foi tão grande que o McDonald's mudou algumas coisas. Então, por exemplo, eles incluíram como opção de sobremesa uma maçã, porque não tinha fruta, só tinha torta, sorvete, milkshake, e incluíram maçã, como um item sem açúcar também, e acabaram com o supersize, o super tamanho. Acabou o supersize, por causa desse filme, que chama supersize me, quer dizer, me deixe gigante, me deixe com esse supersize aí. Por causa desse filme, acabou, o McDonald's acabou com esse supersize. Então, você veja a importância que foi a iniciativa dele. Ele mostrou o quanto aquilo era nocivo, fazer as pessoas cada vez mais ingerirem açúcar, 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 porque todo item tem açúcar, o quanto aquilo fez mal para o corpo dele, e na quantidade que o McDonald's queria que você comesse. Porque quando o vendedor sugeria, ele aceitava. Ele falou, aceitar o que vocês me sugerem, colocou minha saúde em risco em menos de um mês. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, eu quero que vocês abram o seu olho, que se vocês quiserem doar para alguma instituição, vai lá e doa. Escolhe uma instituição que você conheça, faça a doação. Você vai chegar lá na instituição e fala, eu quero doar 10 reais. Não tem problema, você está doando, o valor que for, eles vão aceitar. Eles ainda vão te dar uma nota, essa nota vindo de uma entidade filantrópica, você pode até abater do seu imposto de renda. É bom porque é até menos dinheiro para o Bolsonaro dar para o filho dele comer filé mignon. Eu acho que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon para o meu filho, eu dou, mano. Então, assim, escolhe uma entidade e doa diretamente. Não vai atrás de McDonald's que está querendo usar o seu filho desde a idade pequenininha dele, já querendo viciar ele em comer açúcar, comer açúcar, comer açúcar. E ele só vai doar o lucro. Quer dizer, ele vai tirar todos os custos dele, ele vai pagar tudo, não vai colocar um único centavo e vai fazer propaganda de graça. Ele vai usar o seu dinheiro para posar de mocinho e dizer que ele está ajudando. Tá? Ó, que fique bem claro. Eu não sou contra ajudar a criança com câncer, pelo amor de Deus. Eu não sou contra a caridade. Eu não sou contra entidades que ajudem as pessoas que façam doações. Mas, sinceramente, você usar de pretexto, isso se chama pretexto, eles estão usando um pretexto de filantropia para fazer propaganda de graça e usar o seu dinheiro para fazer doação, eu não concordo. Eu acho isso muito baixo. eles deveriam colocar dinheiro deles. Fala assim, todo o lucro que for, nós vamos dobrar. Então, se todo mundo que juntar aqui 10 milhões, nós vamos dar mais 10 milhões. Ou então, todo mundo deu 1 milhão, nós vamos dar outro milhão. Mas eles têm que botar dinheiro deles, porque eles estão fazendo uma propaganda que é muito boa para a imagem deles. De graça, sem gastar um centavo, eles não estão ajudando uma única criança com câncer. Quem está ajudando é você. O McDonald's não está ajudando uma única criança com câncer. É isso que eu queria deixar bem claro. Quando ele doa o lucro, ele, McDonald's, não está ajudando uma única criança com câncer. Tá bom? Então, assim, recomendo que você, quem nunca assistiu, que assista esse filme, o Super Size Me. É um filme muito legal. E você vai acompanhando o dia a dia do cara comendo o McDonald's. Ele vomitava às vezes, ele acordava no meio da noite, ele perdia o sono. A saúde dele mudou completamente. Tanta gordura que açúcar que tinha circulando no corpo dele. É muito legal para você se conscientizar. Tá? E para com isso, tá? Se você quiser ajudar, eu apoio você. Se você quiser doar, doa diretamente. Doa diretamente. Vá numa instituição e fala, eu quero fazer uma doação. Sabe o que é o pior? Eu tenho certeza que a ACD já ligou na sua casa pedindo para você ajudar e você falou que não podia. agora você vai lá comer hambúrguer e ele vai achar que está doando. Não faça isso. Tá? Não fuja da responsabilidade, não. Escolha uma instituição que você possa ajudar. Fala assim, não, eu quero ajudar aqui porque eles têm um trabalho sério, isso aqui vai repercutir, isso aqui é positivo. Vai lá dar dinheiro para eles. Pega a sua nota e abate do Imposto de Renda. Faz direitinho, não deixa na mão do McDonald's, não, porque eles não estão ajudando uma única criança. Quem está ajudando é você que está doando às vezes 30 reais, você está gastando 30 reais e está chegando 3 reais lá na outra ponta. Tá? Porque eles descontam todos os custos deles, pagam todas as contas e deles mesmo não sai um único centavo. Tá? O McDonald's não ajuda uma única criança. Então, se é você que vai ajudar, ajuda diretamente. Valeu? Espero que tenha ficado claro que eu não sou contra ajudar crianças com câncer nem qualquer outro tipo de ajuda que você queira fazer. Você é livre para ajudar quem você quiser, mas faça você. Tá? Não faz por intermédio de McDonald's, não, que eu sou contra esse negócio de usar palhaço, de levar criança para comer hambúrguer, de levar criança para comer refrigerante, para ingerir açúcar. Nós estamos gerando crianças obesas, adultos obesos, sedentários, que só querem comida rápida de digestão lenta. A verdade é essa. Fast food é comida rápida e de digestão lenta. Valeu? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu sei que é um vídeo que vai ser polêmico, vão me xingar pra caramba, mas a minha intenção é mostrar pra você. Você está dando dinheiro para uma empresa que não está botando um centavo para ajudar uma única criança lá. Faça isso consciente de que o McDonald's está fazendo propaganda de graça com o seu dinheiro. Tá bom? Um grande abraço para vocês todos e eu já fui.